Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Novidade. Itaú Unibanco lança linha de empréstimo pessoal para compras em e-commerce com contratação direto no canal de vendas do produto. Itaú Parcela Fácil permite pagamento em lojas virtuais via crédito pessoal do banco com limites maiores que do cartão de crédito. Novidade já está disponível no site da Eletrolux. Que top, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dá uma olhadinha no Itaú Parcela Fácil. O site já está no ar, funciona normalmente e aí você tem lá a opção de parcelamento de 2 a 60 meses para pagar taxas atrativas a partir de 1,12 ao mês sem preocupação as parcelas são debitadas direto na sua conta prazo de até 90 dias para começar a pagar comodidade na contratação sem sair da áreas de pagamento e do e-commerce transação em ambiente logado do Itaú. Limites não compromete o limite do cartão de crédito. Olha que interessante, né? Muito top mesmo! São Paulo, dezembro de 2021. Cliente Itaú Unibanco com crédito pessoal pré-aprovado pode usar esse limite para compras de bens duráveis, como eletrodomésticos, contratando um empréstimo diretamente no e-commerce chamada de Itaú Parcela Fácil. A nova linha é voltada para quem quer comprar itens de maior valor para a sua casa, família ou pessoal permitindo parcelamento em até 60 vezes bem mais que 24 usualmente praticadas no cartão de crédito e 90 dias para começar a pagar. A nova solução já está disponível para compras de produtos Electrolux no site da marca e será expandida para outros parceiros nos próximos meses. A novidade está disponível para clientes Itaú que já tinha limite de empréstimo pessoal pré-aprovado e além dos prazos mais amplos tem como grande vantagem não comprometer o limite do cartão de crédito. O processo de contratação é simples. Ao comprar produtos Electrolux no site da marca basta clicar na opção Itaú Parcela Fácil na opção de pagamento e preencher os dados da agência conta e sem eletrônica para acessar o ambiente seguro Itaú. É possível escolher o Itaú de parcela de 2 a 60 meses quando começar a pagar em até 90 dias e simular as opções. Antes da confirmação o cliente é informado sobre os dados finais do contrato quantidade e valor de parcelas taxas e demais informações. A autenticação é feita com a senha do cartão e o Itoken no aplicativo. O valor da transação fica registrado no extrato e as parcelas serão debitadas mensalmente na data escolhida. As taxas variam de 1,12 a 2,99 ao mês e estão sujeitas à disponibilidade e às condições de crédito de cada cliente. Além das vantagens para o cliente pessoa física a novidade também traz benefícios para as empresas que aderirem a ela como forma de pagamento uma vez que a compra é creditada na hora para o e-commerce e não há cobrança de taxas de serviço. A linha Itaú para compras e e-commerce já está disponível para compras no site Electrolux e será expandida para os parceiros em outros setores nos próximos meses. Mais informações aqui no meu Itaú nesse link que eu vou deixar para vocês e informação dada pela comunicação cooperativa do Itaú Unibanco para o nosso canal. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também pessoal, está aí mais uma novidade do Itaú chegando e chegando para você que vai parcelar compras no cartão de crédito em até 12, 24 vezes aqui no Itaú você pode parcelar em mais vezes com juros de 1,12 a partir de 1,12 a 2,99 logicamente que é sujeito a análise de crédito tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? Rodrigo Bucchi, um grande abraço Marcos Henrique da Silva, um grande abraço Dom Moreno Romero, um grande abraço Marcos Felipe, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto